Seu tipo ideal é uma mulher inteligente e sábia com 1,70 de altura. Ou seja, eu. Ele tá me procurando e ainda não sabe, gente. Eu tenho certeza disso. Já temos tanto em comum. Pelo menos oi e eu te amo. Você já sabe falar em coreano, né? Tá tudo certo. Aninha, sejô, tingos. Bem-vindos ao meu dorama favorito. Eu sou a Ju Baize. E eu sou a Jaque Baize. E hoje nós vamos trazer algumas curiosidades sobre Park Booyum e Siu Wingu, os protagonistas de Desgraça ao Seu Dispor. Se você gosta de doramas, então você chegou no canal certo. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque aqui nós temos dicas maravilhosas. E se você ainda não viu o nosso vídeo com a resenha e as primeiras impressões do drama Desgraça ao Seu Dispor, nós vamos deixar o link aqui na descrição. E vamos começar falando da Park Booyum, essa atriz sul-coreana que nasceu em 12 de fevereiro de 1990. Ela tem 31 anos e 1,58 de altura. Quase a sua altura, né, Ju? Quase igual, gente. A Ju só é um pouquinho menor. Ela é a segunda de três filhas e o seu pai serviu no exército por 34 anos nas Forças Especiais. Estudou teatro e cinema na Universidade de Dunkirk e sua estreia foi em 2006 no drama Secret Campus ao lado do I Minho. Lindo, maravilhoso, perfeito. Ela odeia filmes de terror, mas já atuou em dois filmes desse gênero. E o seu primeiro beijo nas telinhas foi em All My Ghost, um drama de 2015 ao lado do Jojo Sook, nove anos depois da sua estreia como atriz. Ela é talentosa não apenas como atriz, mas também na música. Além de cantar, ela toca piano e guitarra e a sua irmã mais velha dá aulas de piano. A voz dela é linda, gente. Ela canta muito bem. Vale a pena escutar. Sua religião é cristã protestante e ela revelou que já sofreu bullying na escola. Quando atuou ao lado de Park Hyun-sik em Strong Woman do Bonson, o ator revelou que se apaixonou de verdade por ela durante as gravações. Ele é um fofo, gente. Maravilhoso. Ela admitiu que seu coração bateu forte por ele na cena do beijo na cerejeira. Ela explicou que foi uma cena agitada e muita gente estava assistindo, então ela disse que eles deveriam terminar a cena rápido e sair. Na cena, ele olha pra ela e diz, por favor, gosta de mim. Por favor, olha pra mim. E seu coração bateu mais forte antes que ela percebesse. Até hoje, eu shippo esse casal. Não superei. Porém, esse casal super shippado nunca assumiu um relacionamento. Seu tipo ideal são homens mentalmente saudáveis e brilhantes. Ela participou de vários vídeos musicais, filmes, dramas e entre os mais recentes estão All My Ghost, Strong Woman do Bonson, Abismo Mágico e em desgraça ao seu dispor está atuando com o Donggyu, que fez um pacto com a desgraça papel interpretado pelo Seu Enguk. O Seu Enguk é um ator sul-coreano que nasceu no dia 23 de outubro de 1987. Ele tem 33 anos e 1,80 de altura. Ele vem de uma família pobre e sua mãe trabalhava como coletora de materiais recicláveis e seu pai era soldador. Ele tem uma irmã mais nova e mamou até os 5 anos de idade e fez xixi na cama até a 5ª série. Gente, meu pai também mamou até os 5 anos de idade e eu também fiz xixi até a 5ª série. A gente é quase um casal já. Tem tudo a ver. E seu pai é soldador? Olha, é mesmo! Tô chocada. É o destino. É o destino. E seu pai como se não fosse o meu, né? E seu pai também, né, doida? Aos 10 anos de idade, ele decidiu se tornar cantor e se apresentava em reuniões de família e eventos na escola. Estudou boxe e MMA. Na Universidade de Daibu, ele estudou música e foi rejeitado por diversas agências de entretenimento por causa do seu peso. O que levou a sofrer bulimia por um tempo. Pesado, né, gente? Mas hoje ele já tá curado e diz que não sofre mais disso e tem um bom tempo. Em 2009, ele participou do programa musical Super Star K, ganhando a primeira temporada do programa. Em 2012, conseguiu seu primeiro papel como ator coadjuvante em Love and Rain. E no mesmo ano, atuou como protagonista em Reply em 1997. Devido a uma fratura no tornozeiro, ele foi dispensado do serviço militar obrigatório 4 dias após ingressar no exército. Ele foi diagnosticado com ostecondrite dissecante, uma condição óssea e cartilaginosea. E posteriormente foi declarado na classificação no grau 5 de saúde e foi isento de seus deveres militares. Seu tipo ideal é uma mulher inteligente e sábia com 1,70 de altura. Ou seja, eu. Ele tá me procurando e ainda não sabe, gente. Eu tenho certeza disso. Já temos tanto em comum. Pelo menos oi e eu te amo. Você já sabe falar em coreano, né? Tá tudo certo. Participou de teatros musicais, clipes, filmes e diversos dramas como Love and Rain, Reply, a versão de 1997, Hello Monster. E o sorriso deixou seus olhos. Atualmente está brilhando junto com a parte do Bunion em desgraça ao seu dispor. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas curiosidades sobre esses atores maravilhosos. Comenta aqui embaixo se você tem algum drama favorito com cada um deles. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Siga o meu drama favorito no Instagram. Um beijo. Kansamida.